E aí pessoal, Alcércio com vocês, bem-vindos ao Emanuel, que foco com você, Matheus. No vídeo de hoje vou trazer duas notícias de gamer para vocês. A primeira é sobre o Nintendo Switch já ter vendido mais de 140 mil unidades no lançamento do OLED. E também a segunda notícia é sobre o FIFA ter que trocar de nome, não ser mais chamado de FIFA. O que a EA irá fazer? Então para saber tudo sobre essas duas notícias, fique no vídeo até o final, aproveitando e já deixa aquele like e também se inscreva no canal. E bora aí para as notícias. Bom pessoal, a primeira notícia que eu trago hoje para vocês é sobre o Nintendo Switch On-LED. O Switch OLED também, conhecido, ele é um novo console da Nintendo. Ele tem umas melhorias a mais que o Switch normal tem. Ele tem tela On-LED, ele é um pouquinho maior, ele tem bateria para mais, mais memória. Porém, não foi um upgrade que as pessoas esperavam, que os fãs esperavam. Mas está vendendo. Porém, essa venda não é tão boa assim como parece. O Nintendo Switch On-LED já vendeu quase 140 mil unidades no seu primeiro dia, no Japão. Porém, não é um número tão bom, porque se a gente for olhar no passado, o Nintendo Switch vendeu 330 mil unidades no seu primeiro dia de lançamento em 2017. E o Nintendo Switch Lite vendeu 177 mil unidades, é 30 mil unidades a mais do que o Nintendo Switch On-LED. Isso em 2019. Posso colocar vários fatores por isso ter acontecido, mas eu vou dar apenas três fatores. O primeiro fator é o preço. O preço do Nintendo Switch On-LED no seu lançamento é de 350 dólares, enquanto o Nintendo Switch era de 300 dólares. Isso aí pode ter influenciado bastante na sua venda. Por ser um videogame um pouco mais caro, as pessoas não pensaram em migrar agora. Talvez possa ter assustado um pouco, não os vendedores, mas sim os clientes podem ter assustado, as pessoas que curtem ali, mas não querem estar gastando agora nisso, podem estar adquirindo uma versão mais barata, que atinge também as expectativas, que é o Nintendo Switch. Segundo motivo do Nintendo Switch Lite ter vendido mais que o OLED. O Nintendo Switch Lite, ele tem um propósito muito bom, que é tu não precisar usar o dock. Tu ter um videogame barato, que faça tudo que o Nintendo Switch faz, quando ele está no modo portátil. Então, ele é ótimo para aquelas pessoas que só usam ele no portátil. Então, por isso que vendeu tão bem. Porque uma ele é barata e outra que ele faz o que é para ser feito. Ele tem o objetivo que é para vender no portátil e apenas portátil. As pessoas que querem portátil acabam adquirindo só o Nintendo Switch Lite. Então, até as pessoas que querem o Nintendo Switch, optem para o Nintendo Switch Lite para estar com o preço um pouco mais barato. E aquela pessoa que não fica muito em casa, não vai usar muito dock. Então, optem para o Nintendo Switch Lite também. Então, por isso que vendeu melhor que o Nintendo Switch Lite on-LED. E, por terceiro, as melhorias não são tão boas assim, como eu falei no início do vídeo. E outra questão é que há pessoas, já tem mais de 400 mil pessoas no Japão, que compraram na estreia os seus Nintendo Switches. E talvez não vão estar querendo adquirir agora o OLED. Vão estar esperando para ou estragar o Nintendo Switch atual que eles têm, ou ficar bem defasado, ou passar mais um, dois anos aí, esperar alguma promoção, alguma coisa do gênero, para estar adquirindo seu novo Nintendo Switch on-LED. Então, talvez por isso também já dê uma baixada nas vendas, porque a pessoa já tem o Nintendo Switch e não vai estar trocando para adquirir o novo. Na notícia, não tem falta de consoles nas lojas. Então, não dá para saber se isso pode ter influenciado ou não, porque 2019, 2017 tinha console, eles podiam fabricar um monte de console, agora eles têm que fabricar um número X de consoles, apenas pela escassez de peças no mercado. Então, pode pouco ter influenciado isso, mas acredito que não, acredito que as outras três opções têm influenciado mais. Mas, é uma boa venda, isso aumenta mais ainda os números da Nintendo, vão ter que ganhar novos usuários, vão ter ganhado usuários antigos, novas assinaturas, então isso deixa a Nintendo muito feliz. Não é um número ruim, pessoal, é um número para o Japão, 140 mil unidades, é um número bom até. Acredito que eles deviam estar calculando essa média. E vamos ver agora as vendas futuras do Nintendo Switch on-LED. Bom, pessoal, a segunda notícia que eu trago hoje para vocês é sobre o FIFA. O FIFA 2022 acabou de ser lançado, está bonito, está legal, está com uma galera elogiando, não pude jogar ainda, mas estou querendo jogar. Porém, a notícia não é essa, a notícia é que, talvez ano que vem não se chame mais FIFA. Como ocorreu com o PES, que agora não é mais PES e futebol, talvez ocorra com o FIFA, mas o PES foi mais uma jogada da própria empresa que ele troca o nome. Agora o FIFA, não, o FIFA está com problemas contra a própria FIFA. Não briga, mas negociações, eles não estão chegando a um acordo. E um jornal, o New York Times, dos Estados Unidos, ele fez uma matéria sobre isso. Eu vou trazer alguns trechinhos aqui para vocês entenderem um pouco melhor essa matéria. O FIFA, ele, a marca FIFA, já se juntou com a EA Sports, né? Há muito tempo atrás, eles usam o nome FIFA para o jogo desde 1993, então, já, a EA e o FIFA já andaram juntos há bastante tempo, eles já são uma, duas, meio que o nome já ficou, né? Tu não chama de EA, tu chama de FIFA o jogo. O nome já ficou bem marcado já, né? E isso pode trabalhar um pouco. Então, pessoal, eles estão, eles comentam, né? Comentam na reportagem que eles estão querendo realmente renomear o FIFA para, que faz parte da EA Sports, né? Então, eles vão querer mudar esse nome e vão querer rever os termos com a empresa marca FIFA, né? Com a empresa FIFA, para ver como eles poderiam fazer essa troca de nome. O grande problema disso, como eu falei no início, é financeiro. Por quê? Como ele fala aqui, a FIFA almeja mais do que o dobro do que recebe atualmente da EA Sports. De acordo com pessoas com conhecimento sobre a negociação, um valor que aumentaria o pagamento da série para mais de 1 bilhão de dólares para cada ciclo de 4 anos entre Copas do Mundo. Então, pode ver que é muito dinheiro, 1 bilhão de dólares a cada 4 anos, se não me engano, então. E é renovando esse pagamento. E outra questão, a FIFA também não quer muito largar a EA por causa que ela ganha 1 bilhão de dólares a 4 a 4 anos. É um bom dinheiro para eles estarem ali usando esse dinheiro aí, podendo se aproveitar um pouco também. Porém, a EA tem outras parcerias como a La Liga, a Libertadores e algumas outras ligas europeias. E com um órgão que controla vários jogadores, vários profissionais. E com isso, ela estaria bem guardada, né? Ela estaria bem reforçada aí para estar dando um nome próprio, podendo ter vários campeonatos sem o próprio nome. Então, não é a FIFA que largaria. E eles poderiam investir assim 1 bilhão em outras coisas tendo um nome próprio, né? Então, a marca FIFA não seria mais deles. Porém, tem um lado negativo disso também, que a FIFA poderia aceitar qualquer outra empresa desenvolvedora e largar o nome FIFA para eles, entendeu? Eles poderiam vir aqui pagar 1 bilhão de dólares para a FIFA. E a FIFA, tá, pode usar o nome FIFA. Será que acontece o quê? Imagina, ano que vem, a EA lança EA Futebol, algo do gênero, e vem uma empresa, tipo uma Epic Game da vida, e lança FIFA, New FIFA, ou FIFA, ou apenas FIFA, ou FIFA 23, para complicar mais ainda. Imagina só se lançarem um FIFA 23. A pessoa que só joga o FIFA ali, não quer saber de desenvolvedor, não quer saber de empresa de nada, vai lá e vai adquirir o FIFA 23, porque é a continuação do FIFA 22. Porém, não. Porque a EA trocou o nome, só que imagina só a confusão que pode dar isso aí depois. Então, mas a EA falou que se garante que ela tem os seus usuários normais, ela conseguiria reverter isso aí, e ela acredita, sim, que o investimento que eles fazem, eles poderiam aproveitar em outros lugares. Então, querendo ou não, é uma vantagem, talvez, para a EA estar largando esse acordo com a FIFA. Porém, é complicado, eu falei, é desde 93, o nome está marcado, vai ser complicado, tanto para a EA quanto para a FIFA, vai ser um acordo aí, que eles vão tentar muito. Ou a FIFA baixa bastante o preço, EA continua com a FIFA e bola para frente, ou se não, realmente vão se dividir aí, a EA vai para um lado, a FIFA vai para o outro, e vamos ver o que vai acontecer no futuro também. Bom, pessoal, o vídeo foi por hoje, espero que vocês tenham gostado, comentem aí o que vocês acharam das vendas do Nintendo Switch on LED, e também sobre a EA está tirando o nome FIFA do seu jogo de futebol. Comentem. E muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Aproveitando, já deixa aquele like, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, que vai me ajudar bastante. E até a próxima, valeu, falou, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho